Aplausos 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 Um, eu vou nem animar, eu não me li, mas eu não me li, mas eu não me li eu não você. Porque não tem aí que não é me, não não é mais voz. E aí, e aí, tu que eu não me di, mas eu não me li, mas eu não me li, mas eu não me li, mas eu não me li com sozinha. Mas eu não sei, eu não tenho que eu não dei, mas eu não tenho que acertar. E aí Tinerica e jitra doce, vai, e o anil, o anil Da, sei, se tuei casal, vai, e o anil, vai Ai, se tuei jitra doce, vai, e o anil Pai, de uma tratita e jitra, e o anil